Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com o Padre Eupídio Música Dia 26 de outubro, lembramos, bem-aventurado Miserionde Em 26 de outubro de 1980, no esplendor da Basílica Vaticana, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, elevava a honra dos altares o bem-aventurado Luiz Orione Humilde e pobre sacerdote que se ergue no dizer do Papa como gigante apóstolo da caridade Pai dos pobres, benfeitor, insígnio da humanidade, sofredora e aflita Em 1908, Luiz Orione ajudou a socorrer as numerosas vítimas do terrível terremoto que sacudiu a região de Sicília, Calabria, na Itália O grande escritor italiano, Inácio Silone, conta um episódio do qual foi testemunho Uma manhã cinzenta e gelada, depois de uma noite sem dormir, assistiu uma cena bem estranha Um sacerdote baixinho, maltrapilho, caminhava entre os escombros do terreno rodeado por uma multidão de crianças que ficaram sem família Em vão, o humilde sacerdote perguntava se não existia meio de transporte que levasse aquelas crianças até Roma A estrada de ferro estava interrompida e não existia outros meios de transporte para a viagem tão longe Foi então que chegaram alguns carros Era a comitiva do rei da Itália, que visitava o município atingido pela catástrofe Logo que os ilícitos de personagem se afastaram, o padrezinho, sem pedir licença, começou a lotar um dos carros com crianças Que recolheram Os guardas, porém, interviram, lutando com os pobres O padre, quase corpo a corpo, de tal modo, de tal fato, chama a atenção do rei Um tanto amedrontado, o padre aproximou-se com o chapéu na mão e pediu ao rei que cedesse, por alguns tempos, um carro Afim de levar as crianças órfãs até a estação mais próxima, como ouvido o rei, deu o seu consentimento Esse padrezinho era Luís Orione Faleceu consumido pelas fadigas em 1940, com 68 anos de idade Sua elevação às ondas dos altares é um reconhecimento oficial por parte da igreja Porque santidade é essencialmente caridade Pois a intensidade do amor a Deus se mede pela intensidade do amor ao próximo Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555